Todos felizes? Porque os vídeos estão chegando aí no YouTube Fala, não tá gravando quando você tá falando Oi gente Tá gravando, pode falar Oi gente, hoje nós estamos aqui Muito felizes Porque agora sim Vai chegar o novo vídeo aí BELA Porque nós Conseguimos aprender BELA Para deixar Não, para deixar Então deixa o tempo Eu também não quero ajudar Eu tô com preguiça Vai eu ajudar a tirar BELA Deixa eu ir embora aqui Agora Manda 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 Manda